Fala rapaziada, tudo bem? Como diferenciar um trinca-ferro bom dos outros? Como diferenciar um trinca-ferro que é top, um trinca-ferro que vai te corresponder e vai te dar a alegria que você quer? Eu sou J.H. Pássaro de Fibra Origens. No futuro chegou paciência é tudo. Quero que você presta bastante atenção, que a gente vai fazer um vídeo aqui segundo o nosso ponto de vista e segundo aquilo que a gente pode passar para você, do que a gente já viu e dar um parecer claro para você de como você vai diferenciar. Primeiro de tudo, cara, que trinca-ferro bom, trinca-ferro que tem uma certa qualidade, ele tem que ter uma raiz genética. Para você saber se o pai era bom, se a mãe era boa. E a gente pega muitas vezes passarinho sem saber quem era o pai, quem era a mãe. Muitas vezes o passarinheiro pega na oportunidade. Essa é a melhor forma de se tentar explicar. Nós pegamos pássaros na oportunidade. Você quer ver uma coisa? Nós estamos indo para o final de uma temporada. Falta aí 28 dias para poder terminar uma temporada. Aí o que acontece? Surge a oportunidade de alguém que está desistindo de criar um pássaro que talvez você viu que cante muito. E essa pessoa agora está disponibilizando esse pássaro para fazer uma transferência. Mesmo que não estamos fazendo transferência, essa pessoa dispõe desse pássaro. Talvez você viu o pássaro cantando. Talvez você já viu o pássaro numa roda, numa baderna. E você olhou para o pássaro e gostou. Bom, esse pássaro tem toda a chance de ser bom. Porque você foi testemunha que ele canta em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Um pássaro bom, dificilmente, ele vai ter frescura. Ele vai ter acerto. Dificilmente, o pássaro quando ele é bom, ele não tem necessidade de ser um águia dentro do criatório ou até mesmo um da natureza. Quando ele nasce bom, ele nasce bom. Você olha para ele e fala assim, meu trinca-ferro é bom. Agora, quando você encontra uma pessoa com um trinca-ferro cheio de dificuldades, um trinca-ferro a menos, um trinca-ferro com menos recursos, cantando pouco, escondido. Você vê que a pessoa tem uma reclamação. Poxa, meu trinca-ferro só canta escondido. Poxa, meu trinca-ferro só canta quando eu não estou em casa. Poxa, meu trinca-ferro só canta quando eu não estou perto. Então, essas pessoas, na sua grande maioria, pegaram o trinca-ferro que elas nem sabem o que vai ser. Por falta de experiência, não do pássaro, mas delas. Você vai pegar um trinca-ferro, pega cantando. Ah, Jota Gama, diz o cara que ele estava cantando. Não é o que o cara diz. É o que você está vendo. Segunda coisa, pessoal. O trinca-ferro bom, ele é aquele pássaro que ele acorda de manhã cedo disposto, cantando bem. O trinca-ferro bom é aquele que no final da tarde, ele também vai cantando. Esse é o bom. Ah, mas o meu não faz isso. Então, o seu não é bom. Ah, mas o meu não está... O seu não é bom. Essa é a verdade. Talvez o seu vai ficar bom. Talvez futuramente o seu esteja se qualificando para isso. Mas, nesse momento, o trinca-ferro bom é aquele que não vai ter detalhes. É aquele que você não vai ter quase nada para mexer. É aquele passarinho que tanto faz, tanto fez, na muda ou não, você puxa. Ele representa, ele canta, ele é fogoso, ele é diferente. Agora, o Jota Gama, eu estou com o meu há dois meses. É muito pouco tempo, já que ele vive 28 anos. Jota Gama, estou há seis meses com o meu trinca-ferro e ele não cantou ainda. É muito pouco tempo. Você está com ele pelo tempo, mas você não tem mexida com ele nesses sete meses. É a mesma coisa de eu ter pegado um trinca-ferro, pendurado durante sete meses e ficado esperando ele começar a cantar. Então, eu só esperei nele. Eu não tenho mexida, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. E por isso, o trinca-ferro, geralmente, ele fica ali. A gente, na expectativa dele cantar e ele não canta. Esse trinca-ferro é aquele trinca-ferro da mexida. Esse trinca-ferro é aquele trinca-ferro que você tem que fazer a diferença. Como? Como que você vai fazer a diferença? Tem que dar mais assistência, tem que puxar mais para o lado de fora, tem que levar mais na rua, tem que levar mais no mato. É esse passarinho. Jh, eu estou levando o meu no mato para ver se abre o canto. Passarinho ruim. Porque eu preciso levar lá no meio do mato para ele poder abrir o canto. Jh, eu estou levando o meu lá na pracinha para ver se ele abre o canto. É ruim. É ruim por causa que se ele fosse bom, você sairia com ele de casa até na pracinha cantando e lá ele dava o dobro. Então, eu tenho que buscar um trinca-ferro bom que me faça feliz e não achar que eu estou com um trinca-ferro bom. Se o passarinho canta o dia inteiro, te faz feliz, você está satisfeito? Comenta aqui embaixo. Não, não estou satisfeito, Jh, então está na hora de mudança. Está na hora de trocar. Está na hora de fazer a diferença. Você tem que buscar um pássaro para você que te faça feliz, que te deixe alegre, que te deixe contente. E o bom trinca-ferro é aquele que você sonha com ele e sempre não possui. É aquele que você acorda, limpa a gaiola, bota o bebedor, pendura e ele racha o bico de cantar. Esse é o bom. Esse é o diferencial. Paciência é tudo. Tchau. Tchau.